O período de transferências está aberto e a Fiorentina vem com tudo em busca de reforços. Hoje descobriremos quem será o nosso novo centro-avante. Fala galera, beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal em mais um episódio da nossa série do Modo Carreira Manager no FIFA 18 aqui no comando da Fiorentina. Muito obrigado a todos vocês que deixaram like, a gente bateu recordes de mais de 3 mil likes no vídeo passado, quase 4 mil likes até agora, né velho? Então, se você ainda não deixou like no vídeo de hoje, deixa o like e pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para não perder mais nenhum episódio do Modo Carreira também aqui no FIFA 18. Quero agradecer também a todo mundo que me seguiu no Instagram, nem marcou lá na foto do Desimpedidos, da Copa do Desimpedidos e tal. Infelizmente não deu para a gente ir, mas quem sabe na próxima vez eles se chamam, não sei, vamos ver, de repente a gente chega lá algum dia. Eu tinha feito duas votações, uma no Instagram e uma no Twitter com vocês para decidir quem seria o nosso novo atacante. Na votação estavam aí os quatro jogadores que no episódio passado a gente mandou propostas para ele. São eles, o Podense, o Maioral, o Driussi e o Dembele. E foi aí mais votado para trazer para a nossa equipe, em primeiro o Maioral, em segundo o Dembele, em terceiro aqui o Driussi e em quarto o Podense. Então, eu vou iniciar aqui a negociação com o Maioral, que foi o mais votado por vocês. Quero agradecer a todo mundo que votou, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos tentar contratar aí o jogador do Real Madrid, cara. Eu já disse para vocês no vídeo passado que ele talvez fosse o mais interessante por ser mais barato, apesar de que a gente tem uma pegadinha aí no meio, né. E o salário dele é bem mais alto do que os dos outros jogadores, porque ele vem do Real Madrid e tudo mais. Mas é o jeito, vamos tentar trazer ele. Quero ver se ele aceita vir como rodízio aqui, porque ele não vai ser titular absoluto. Deixa eu ver se ele aceita. Ótimo, era isso que queríamos. Meu cliente está satisfeito com a função. Beleza, então ele aceitou vir como rodízio. Estamos progredindo bem, vamos discutir quantos anos de contrato. Vou oferecer logo 5 anos de contrato, já que ele é bem promissor aí na nossa equipe. É isso que ele queria, vamos continuar. Está dando certo, hein. Meu cliente não quer incluir multa recisória. Tudo bem, eu aceito, sem multa recisória. Vamos conferir agora a questão do salário. Eu quero tirar essas luvas logo de cara, velho. Não vou dar tanto dinheiro de luvas. Já tirei também ali o bônus, né. Vou abaixar as luvas aqui para 800 mil dólares. Mas eu aumento esse salário dele até 200, cara. Caraca, velho. É muito caro o salário dele. Vai fazer o que, né. Vamos lá, 200 e 800 mil dólares. Vamos ver se ele aceita. Não era bem o que o meu cliente esperava, mas ele está ansioso para integrar o clube. Então, beleza. A gente consegue aqui contratar um novo atacante para a gente. Consegue contratar o Maioral. Ele vai fazer sombra aí ao nosso atacante principal, que é o Simeone. E aí as outras propostas aqui. Dembélé, eu vou me retirar. Tem a outra lá do Driuzzi também, que eu vou me retirar. E essa outra aqui também que a gente estava negociando com o Podense. Eu vou deixar aí que ela vai inspirar com o tempo. Então, está aí a apresentação de Borra Maioral, que veste a camisa de número 19. Agora, atleta da Fiorentina, comprado por 19 milhões também aí de dólares do Real Madrid. Ele tem 23 anos, é espanhol e está aqui a notícia dizendo que ele vai ser muito importante dentro do elenco. E o grupo está ansioso para dar as boas-vindas. Existe uma informação não confirmada que o salário é de 200 mil, é isso mesmo. É uma facadinha marota, né? Vamos conferir aqui os status do Maioral, velho. Ele tem aí um posicionamento de ataque muito bom. É um atacante relativamente rápido. Tem um pique de 82, tem uma aceleraçãozinha legal, tem uma finalização boa. E também tem 4 estrelas de perna ruim, o que é muito importante para um jogador da posição dele, né? Que tem que fazer muitos gols. A desvantagem é que ele talvez não seja tão forte fisicamente, mas ele é bem alto e também é bem ágil. Então, vai ser um jogador bem útil aí para a gente, para fazer sombra, como eu disse, para o nosso querido Simeone, que é o atacante principal da nossa equipe, né cara? Então, com a chegada do Maioral, pessoal, a gente vai melhorando ainda mais o nosso plantel. Talvez agora seja a hora da gente pensar realmente no nosso goleiro reserva, que a gente vai precisar. Então, vamos começar a negociar com esse jogador. Recebemos aqui duas propostas, pessoal, já. Uma proposta de empréstimo pelo Milenkovic. Eu vou aceitar, eu quero emprestar esse jogador da gente, esse zagueiro. Ele vai provavelmente jogar pelo Crotone a partir de agora. E aí nós temos também uma proposta pelo Maximiliano Oliveira. Lateral esquerdo, reserva do reserva aí. A proposta de R$2,950. Vamos tentar negociar aí para arrancar um dinheirinho maior aí do Macacala, mas ele provavelmente vai para lá. Muito bem, começamos aqui a negociação e a minha intenção é realmente vendê-lo, beleza, pessoal? Eu vou só pedir um pouquinho mais de dinheiro aqui, porque o valor de mercado dele é maior do que esse, né? Eu vou pedir R$3,600 aqui para o Macacala. Vamos ver se eles pagam esse valor. Eles estão tentando fixar nos R$2,950, cara. Vou tentar puxar, então, os R$3,300 fechado, que é o valor de mercado dele. Vamos lá, cara, colabora aí com a gente. Mano, eles não estão querendo dar o braço a torcer nem um centavo, velho. Vou diminuir para R$3,200 aqui. É, infelizmente, não chegamos a um acordo por poucos milhares, né, cara? Que coisa. Eles não quiseram aumentar nem um pouco a pedida. Enfim, eu não quero vender abaixo do valor dele. Vamos esperar outra proposta aí. Com certeza vai chegar. Temos uma proposta de empréstimo aqui para o Ristov. Vou aceitar. Jogador de 21 anos, zagueiro também. Bem promissor. Vai sair aí por empréstimo, provavelmente. O Milenkovic saiu, ó. Tá aí a confirmação. Eu já estou observando aqui possíveis contratações para o nosso Goa, né, cara? Para o nosso goleiro reserva. Estou esperando alguns relatórios aqui para a gente ter uma resposta mais concreta. Mas deve girar em torno desses nomes aqui que vocês estão vendo na tela. Recebi aqui agora uma proposta do Elas Verona pelo Venute, que é um lateral direito. Também é bem reserva. Vamos negociar então aqui para ver se a gente consegue pelo menos o valor de mercado. Os caras estão pagando muito pouco, mano. Estão mandando bem abaixo do valor dele. Vamos negociar com o Elas Verona aí, cara. Se eles pagarem os 7 milhões, eu já aceito. Mas eu vou pedir 8 logo de cara, né? Porque sabe como é. A gente tem que tentar ganhar o nosso trocozinho aí também, né? 8 milhões aí para o Elas. 6 e 300 eles estão oferecendo. Beleza. Vamos pechinchar aqui um pouquinho também. 7 e 500. 6 e 700. Estamos chegando no acordo. Está já aproximando dos 7. Vou fechar aqui nos 7 agora. Já tentei abaixar bastante. Eles não estavam querendo. 7 milhões. Vamos lá. Fechado. Então fechamos nos 7 milhões que eu queria, né, velho? A gente consegue aí o valor de mercado deles. Vamos esperar o desfecho dessa negociação. Também estou observando, galera. Meias esquerdas reserva, beleza? Podem deixar nos comentários dicas aí. Já está sendo observados vários jogadores aqui, como vocês vão vendo. Mas ainda falta muito. Vamos ter que ter calma. Quero agradecer também, galera. Todos vocês que estão deixando dicas nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram e nos comentários aqui do YouTube. De jogadores para trazer. Não se preocupem. Eu estou observando todos. Olha a quantidade de jogador que a gente tem aqui já salvo. Em observação. É porque em alguns a gente está recebendo os relatórios também. Mas eu irei dar uma conferida mais de perto em vários deles. Beleza? Fiquem espertos. Olha só, molecada. A gente recebe aqui uma proposta pelo Chiesa, cara. O Chiesa, como eu já falei para vocês anteriormente, é o jogador do nosso ataque que eu menos gosto, digamos assim. Não é que eu não goste dele, mas é o que eu mais balanço para me desfazer, tá ligado? Então, eu vou considerar sim essa proposta aqui do Bayern de Munique. A proposta foi bem alta, mano. Gira em torno de 37 milhões e 900. Só que o valor do Chiesa é de 38 milhões. Então, dá para a gente tentar puxar muito mais. Ainda mais porque o Chiesa, ele é muito, muito promissor mesmo, cara. Ele só tem 22 anos. Então, eu vou negociar com o Bayern. Aquela história. É um jogador bom. Então, caso o Bayern queira comprar realmente, eu vou pedir muito dinheiro para eles fazerem esse negócio. Então, não vai ser muito fácil, não. Mas vamos ver. Vamos negociar aqui com eles. Se eles estiverem mesmo dispostos a comprar, eles vão desembolsar aí na faixa dos 55 milhões e 500 mil dólares pelo Chiesa. Boa sorte, Bayern. Vamos ver. Não queremos jogar duro. Queremos Chiesa no nosso time, mas não devemos oferecer mais de 43 milhões. Vou remover essa cláusula. Não me interessa por ela. Vamos fechar nos 54, então. Vou abaixar bem pouquinho. Só para eles se tocarem que eu não quero fugir muito desse valor aí, não. 46 milhões e 400 é o que eles podem oferecer agora. Agora, vamos para uma contraproposta. Eu estou abaixando de 1 em 1 milhão, cara. Porque vocês estão ligados que Chiesa não vai sair tão barato. 53 milhões. É, o Bayern não quis saber de conversa, então Chiesa não vai arredar o pé aqui da Fiorentina por enquanto. Vamos manter ele no time. Temos aqui a confirmação da saída por empréstimo do Ristrov e temos uma oferta aqui pelo Zeca, cara. Zeca que acabou ficando de jogador reserva, né, velho. O valor dele é de 12 milhões. A oferta está bem acima do valor dele. Mas eu não sei, cara. Eu não vou aceitar, não. É mais fácil eu vender mais na frente aí o Felipe Luiz do que o Zeca. O Felipe Luiz que acabou de chegar, né, mas já está aí em decadência. Rapaz, está bem movimentada essa janela. Mais uma proposta. Está dando tempo para nem piscar, velho. Uma proposta agora de empréstimo aí pelo Menezes, nosso jogador da base. Vamos aceitar aqui para ele ficar um ano de empréstimo. Bem, chegaram aqui alguns relatórios que eu estava esperando, pessoal. Também chegou aqui a informação de que o Menezes não quis ser emprestado. O Venute não quis ser vendido. Meu Deus, só desgraça aqui. E mais alguns relatórios. Vamos então começar a distribuir propostas, cara. Primeiramente, eu irei investir, como eu disse, em um novo goleiro. Alguns de vocês disseram que não confiavam muito aí no Dragovizk. Mas eu vou dar um voto de confiança para ele, pelo menos até o meio da temporada. Vamos ver. Ele deu umas falhadas, umas rateadas aí em alguns jogos, mas geralmente ele foi bem, cara. Espero que ele vá bem aí. Não acabe vacilando muito. Vamos atrás aqui de um goleiro, então, bem em conta. Vou tentar negociar aqui com o Manchester City, pelo Joy Hart, inicialmente. Que é um goleiro bem barato. E é um goleiro bem experiente. Seria interessante a gente ter um cara experiente no nosso elenco, já que o Cacilha se aposentou, né? Então tá aí. Vamos negociar com o Pepe Guardiola. Vamos propor uma troca aqui por um dos nossos laterais, né? A gente tem muitos laterais que não nos interessam mais. Maximiliano Oliveira. Vamos ver se eles aceitam aqui. Ah, eles querem ser só se fosse pelo atacante. Então deixa quieto. Vamos à taxa de transferência. O valor dele é de 10. Eu vi que ele poderia sair até por 8. Então eu vou mandar 7. É assim que funciona. 7 milhões pelo Joy Hart. Eles estão querendo os 10.400. Vamos daqui, então, mandar os 8, cara. 8 milhões. City não precisa nem fazer muito jogo duro, velho. Porque o Hart é meio que o terceiro goleiro deles, né? Estão querendo 10.400. Cara chato, mano. 8.500, vai. 8.500, City. Aceita aí, pô. Vamos precisar de um tempo pra pensar. E vamos considerar a proposta. Teremos uma resposta em breve. Então, ficaram de responder aí. Outro jogador aí da liga inglesa que é interessante pra gente tentar trazer aqui é o Begovic. Um pouco mais caro. Mesma idade do Hart. Vamos negociar com o Burnmouth pra ver se a gente consegue contratar esse goleirão. Mais uma vez eu vou tentar usar o artifício da troca. Vamos tentar envolver aqui o Maximiliano Oliveira na negociação, né, mano? Queremos um goleiro. Nossa, mano. É, tá de brinquedo. Eu tô querendo contratar um goleiro. O cara me perde um goleiro, velho. Então, vamos lá. Vamos mandar 10 milhões aqui. O valor dele é de 12, né? Pediram 17, mano. É porque eu acho que ele é titular, hein, mano? É complicado. Vamos pra 11 milhões, então. 11 milhões pelo Begovic. Será que eles aceitam? Não, eles estão querendo... Eles bateram o pé nos 17. Então, eu vou oferecer 13. Um pouquinho maior. 3 milhões aí. Vamos precisar de um tempo também. Eles disseram que vão pensar e depois respondem. Ok. Então, dois já estão encaminhados aqui. Se isso é muito caro. Temos o Grohi, mano. Mas o Grohi, não sei, cara. Já tá mais avançada a idade dele. Mas eu vou entrar em contato com o Grohi. O relatório dele sumiu. Porque depois de uma temporada some. Mas eu vi agora há pouco. Porque ele tava com 80 de over, 81. Então, o valor dele vai ser na faixa do valor do Hart também, tá ligado? Mas eu vou tentar fazer uma troca aqui pelo lateral também, cara. Vamos ver. Ninguém quer esse pobre do Oliveira, né, velho? Olha, o Grêmio aceitou, mano. Pediram 17 ainda. Mas eu sei que ele vale bem menos. Então, eu vou mandar o Oliveira. Mais 9 milhões e 500 mil dólares pelo Marcelo Grohi. Pediram os 17 ainda do mesmo jeito. Caramba, tá difícil, hein? 11 milhões e 100 mais o Oliveira. Vamos ver aí se o Grêmio aceita. 17. Caraca, eles impregnaram nesses 17. Proposta final, pessoal. 13 milhões de dólares mais o Oliveira. Tá muito alto. Não seria minha primeira opção, mas vamos ver. E eles ainda vão precisar de um tempo. Que Grêmio careiro, hein, mano? Tô impressionado aqui. Muito bem. Temos aqui o Neto, o Schmeichel, o Sliva também que estão sendo observados. Em breve eu entrarei em contato com eles, provavelmente. Vai depender também do desfecho dessas negociações. Então, vamos esperar. É, o Grohi já aceitou, ó. Já o Begovic não. E nem o Joyhart também não. Então, só o Marcelo Grohi, por enquanto, estaria sendo negociado. Hum, e nós recebemos aqui, meu amigo e minha amiga. Uma proposta que vai dar o que falar, hein, cara. Meu Deus do céu. Antes disso, vamos aqui ao relatório da base. Nós temos aqui esse Amaral, que o cara é mito. O cara tem potencial entre 93 e 94. Ou seja, com certeza ele vai se tornar um cara muito bom. Um dos melhores do mundo. Então, eu vou promover logo ele aqui. Tem esse daqui que tem potencial muito alto também. Vamos promover. E esse daqui ainda não dá pra saber. Esse daqui eu vou deixar por enquanto. Caramba, mas eu tô impressionado com aquele maluco Amaral, velho. O potencial dele é assustador, velho. Assustador. Manos, e como vocês viram, a gente acaba de receber uma proposta pelo Amiri. Vinda do Manchester United. 41 fucking milhões de dólares. Isso poderia mudar a nossa vida aqui, tá ligado? Lembrando que a gente tem uma rascaeta no banco de reservas. Mas o Amiri é o nosso craque. E aí? E o dilema agora? Vamos negociar, né? Vamos negociar aí com o Manchester. Caramba, velho. Eu vi ali que a gente pode pedir até 70 milhões nele. Mas eu vou pedir 60. 60 milhões para o Manchester United. Vamos ver se o Manchester pagaria esse valor todo. Ih, eles vão pagar, hein? Eles vão pagar, hein? 60 milhões. E aí é o seguinte, galera. Eu quero ouvir de vocês. Vou fazer uma votação lá no Twitter e no Instagram. Pra ver se vocês apoiam essa venda do Amiri. Caso vocês não apoiem, é só eu ir lá e renovar o contrato com ele, né? E aí ia dar ruim pro Manchester. Mas, mano... É muita grana, velho. É muita grana. E a gente tem um reserva bom que é o Arrascaeta. Então talvez seja aí uma boa jogada pra gente, mano. Talvez seja uma boa. Ó, o Manchester City mandou uma contraproposta de 10 milhões e 400 pelo Joy Hart. E mandaram aqui uma contraproposta de 17 milhões e 900 pelo Begovic. Também temos aqui a proposta aceita de 3 milhões pelo Grohe, cara. Vamos ter que esperar um pouquinho. Recebi uma proposta aqui do Fluminense pelo nosso jogador aqui, o Zerny. Proposta de 6,300. Ele vale ali 5. Eu vou aceitar, né, cara? Não é um jogador que eu vou utilizar. Então ele vai para o Fluzão. Cara, então é o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui porque nós temos aqui duas situações a serem tratadas. O nosso novo goleiro. Quem será o nosso novo goleiro? Qual dos três aqui vocês preferem? Ou vocês acham que eu devo esperar pra investir aqui no Schmeichel ou no Neto? O Neto já tá também bem em decadência, né, mano? Já tem seus 31 anos. Comentem aqui e votem. Vou fazer votações no Twitter e no Instagram. Votem lá. E no próximo vídeo vocês vão ficar sabendo do desfecho dessas duas novelas aqui. No próximo vídeo também nós vamos ter a nossa estreia, pessoal. A gente vai ter um jogo amistoso aqui contra a equipe da Inter de Milão. Já se preparando também pra pré-Champions. Que nós estamos na Champions, né? Foi mal. Então é isso. Se preparem porque vem muita coisa legal aí no próximo episódio. Muito obrigado a vocês que deixaram o like no vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve. Um abração. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau.